Olá pessoal, aqui é o Armando e estou gravando este vídeo dia 15 de setembro de 2020. Prosseguimos aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de engenharia sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Agora nós vamos, prosseguimos aqui com a nossa visualização de como funciona o cabeçalho TCP, aqui eu tenho a RFC-793, que apresenta o formato cabeçalho TCP, temos uma topologia pronta ali para a gente executar alguns testes. Já verificamos aqui no vídeo anterior como funciona a porta, a origem e o destino, agora nós prosseguimos aqui com os outros campos. Tenho aqui o próximo campo que é o Sequence Number. O Sequence Number tem 32 bits, ou seja, vai de 0 até 4 bilhões, mais de 4 bilhões. Vou pegar uma calculadora aqui para a gente ver, 2 elevado a 32, 4 bilhões. Se eu dividir este número por 1024 tem kilobytes, dividir por 1024 tem megabytes. dividir por 1024 tem gigabytes. Então eu tenho aqui uma seção TCP, ela pode transportar ali, uma conexão TCP, transportar 4 gigabytes de dados se a gente ficar dentro do limite do Sequence Number. A gente sabe aí, vocês devem ter feito o download de arquivos maiores que 4 gigabytes, perdão, 4 gigabytes. E, obviamente, aqui, se esse Sequence Number é extrapolado, ele funciona de maneira cíclica, ele volta ao início para permitir informações de tamanho maior. O Acnodgment Number é um campo associado ao Sequence Number. Ele está atrelado ao Sequence Number, os dois estão relacionados. E a gente vai ver aqui como que os dois funcionam na prática. Também é de 32 bits e 4 bilhões. Tenho aqui essa topologia para utilizar, está aqui o Micro A e o Micro B, e vou fazer a comunicação do Micro B com o servidor. No servidor aqui eu tenho o serviço Telnet esperando, porta 23, vou deixar um Airshark aqui capturando os segmentos para a gente ver o que acontece, e vou fazer um Telnet que é o servidor. 200.002, estudante, ABC123, acessou o OK, vou dar um comandinho Exit aqui, e vou sair da conexão. Beleza, capturei aqui todos os segmentos dessa comunicação, segmentos TCP. Verificando aqui onde que fica o campo Sequence Number, tenho aqui o protocolo TCP, Transmission Control Protocol, encapsulado dentro do protocolo IP, encapsulado no quadro Ethernet. Então, segmento, datagrama e quadro. Abrindo aqui o TCP, a gente vê mais detalhes aqui do segmento. Então, aqui está o segmento. Veja que eu tenho aqui a porta de origem, porta de destino. Essa informação aqui, entre colchetes, ela não faz parte do cabeçalho TCP, ela é gerada automaticamente aqui pelo Airshark para nos ajudar a ter uma visualização mais detalhada desse segmento. O que vale aqui o próximo campo é o Sequence Number. Ele manda aqui o número 0. E Acknowledgement Number é o número 0 também, porque ele espera que seja enviado o primeiro byte do outro lado. Vou começar a desenhar aqui para a gente ter uma visualização mais fácil, compreender mais facilmente. Então, vamos imaginar o seguinte. O meu desenho é o seguinte. Eu tenho cliente e eu tenho servidor. Nessa comunicação, eu utilizo o protocolo TCP. tem um fluxo Cliente Servidor e tem outro fluxo Servidor Cliente. Então, são dois fluxos. Por isso que a gente diz aqui que a nossa comunicação é Full Duplex. A gente viu ali que existe o Sequence Number 0, já pedindo o AC 0 do servidor. O servidor responde com o AC, digamos, AC igual a 1, porque ele já recebeu essa informação do cliente. E ele manda o Sequence dele 0, porque é o primeiro byte dele. São dois fluxos de dados. Para ilustrar aqui, eu vou tirar um desses fluxos. Seria tirar aqui o AC que o cliente manda para o servidor e o SEC que o servidor manda para o cliente. Vou verificar aqui só essas informações. Vou verificar isso no modo Simplex. Ok? Somente em uma via. Por que eu vou verificar somente em uma via? A gente sabe que o TCP tem duas vias, mas eu vou verificar apenas em uma para ficar uma forma mais fácil de a gente compreender o uso do número do Sequence Number e o Acknowledgement Number. Vou apagar essa informação que eu fiz aqui e vamos começar pegando um segmento qualquer aqui do nosso ambiente. Vou pegar esse segmento que começa pelo cliente. Então, aqui está ele. Esse segmento me diz o seguinte. Eu tenho o Sequence Number número 25. Isso quer dizer o quê? Vamos voltar ao desenho aqui. Isso quer dizer que ele vai mandar que eu tenho uma informação do cliente sendo enviado para o servidor. Ele começa aqui pelo byte zero, mas ele já está no byte 25, que ele está enviando alguma informação a partir do byte 25. Isso aqui quer dizer que toda essa informação aqui já foi enviada. do byte 25 eu vou enviar alguns bytes. Vamos ver quantos bytes ele me diz aqui no... Ele vai mandar 3 bytes. Então, ele está mandando 3 bytes. Então, aqui ele vai mandar o 25, o 26 e o 27. São 3 bytes. Então, o próximo aqui vai ser o 28. Vamos mandar 3 bytes aqui com o Sequence Number 25. Então, vai ser assim. Para o servidor... Sequence Number igual a 25. O servidor aqui, ele tem do outro lado toda a informação que ele está recebendo, do cliente. Ele já recebeu aqui do zero até o 24. E provavelmente foi ele que pediu um ACK 25 antes. Muito bem. Quando ele recebe aqui o 25, ele vai ver que vai estar preenchido até o 27. Então, aqui está ok. Então, ele sabe que tem que pedir o 28. Então, vai dizer assim. Opa, eu recebi até o 25. Eu tenho que pedir até o 28. Então, ele vai mandar um segmento para o cliente. E esse segmento pede o seguinte. Faz a confirmação ACK 25 pedindo o 28. Certo? Aqui no cliente, ele vai dizer. Opa, então ele recebeu. Mandou um ACK, quer dizer que ele recebeu essa informação. Agora, vamos ver se deu certo aqui. Foi SEC 25. O próximo segmento tem que ser o ACK 28. Vamos ver aqui no Ayrshark. Sequence Number 25 para esse segmento. O próximo aqui é o servidor que manda. O servidor mandou o quê? Ele mandou um ACK 28, dizendo que ele recebeu o 25 e ele está pedindo o 28. Até o 29 byte. Então, vamos lá. Perdão, é de 0 até o 28. É, está certo. É o 29 byte. O primeiro byte é o 0. Então, 28 ele recebeu até o 27, que é o 28, ele pede o 29. Muito bem, mandou o ACK. O próximo aqui, ele vai enviar o SEC 28, que é o próximo. Tamanho 9 bytes ele vai enviar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui no nosso desenho, vamos ver como vai ficar. Ele vai mandar 9 bytes. Então, vai do 9, 28, 29, vai até o 36, né? Porque vai de 28 até o 36, o próximo é o 37. Então, ele vai enviar aqui o SEC 28. Lá o servidor vai receber aqui essa informação. Ele vai ver que tem 9 bytes. Então, vai receber o 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Fechou 9 bytes, ele começa o 37 no próximo, né? Então, aqui já está ok. E ele vai confirmar que ele recebeu até o 37. Ele vai confirmar o 28. Para ele confirmar o 28, ele manda um ACK. Então, ACK igual a 37. Ele pede o próximo. O ACK knowledgement dele, ele pede o próximo. Próximo bloco desse segmento. Então, o cliente aqui vai saber que ele recebeu do 28 até o 37. Agora, ele pode mandar o próximo. O próximo seria aqui. Vamos ver só se apareceu aqui no Wireshark. Aqui, olha. Ele deve... O próximo segmento está aqui. Ele manda o ACK 37, beleza? E o cliente vai mandar o próximo. Como o 37, ele manda 32 bytes. E assim por diante. E assim continua a comunicação entre eles. Interessante observar aqui que... Que nessa comunicação entre cliente e servidor, o ACK, ele confirma... Ele confirma o segmento anterior já pedindo o próximo. Isso nos mostra que não é necessidade de a gente mandar o ACK a todo momento. Apenas no momento em que, por exemplo, o servidor já processou. Ele tem espaço em buffer ali para processar mais informação. Vamos continuar esse exemplo aqui. Vou fazer agora sem utilizar o Wireshark. Só para mostrar um cenário possível. Então, vamos continuar aqui como se nós já tivéssemos enviado... Vamos começar aqui a desenhar até o 37. Então, digamos aqui que ele preencheu até o 37. E o cliente sabe que o servidor tem espaço para processar mais informações. Então, aqui o servidor recebeu até o 37. O cliente pode fazer o seguinte, ele pode mandar quantos segmentos ele achar necessário ali até... Desde que não sobrecarregue o servidor. Isso a gente chama de controle de fluxo. A gente vai ver mais à frente. Então, digamos que ele manda o 37, o 44, são tamanhos diferentes aqui, só para a gente ver. E o 51, digamos que ele manda mais 3 segmentos aqui. Então, vamos apenas... Então, digamos que ele manda aqui o 37, o 44, e o 51. Então, aqui o SEC 37, o SEC 44, e aqui o SEC 51. Digamos que aqui o próximo seria o 62. O que o servidor pode fazer? O servidor já recebe a informação, ele vai processando. Ah, já recebi o 37, eu quero o 44, mas não vou mandar ainda, porque ainda já recebi o 44. Não vou mandar ainda, porque já recebi o 51. E daí ele vê que não recebe mais, ele pode fazer o seguinte. Opa, eu já recebi até o 51. Preencheu até o próximo meu, o 62. Então, ele pode mandar um AQ, confirmando os 3. Olha só, isso aqui é interessante. Então, aqui ele manda um AQ, igual a 62. Não sei se vocês compreenderam a ideia, mas a gente vai ver mais à frente aí, que a gente tem um controle de fluxo e controle de congestionamento entre os pares. E nesse caso aqui, eu fiz com que o cliente mandasse 3 segmentos, já na sequência, sem a necessidade de aguardar um AQ do servidor. O servidor viu que recebeu os 3 segmentos, processou os 3, digamos que ele tinha ali a capacidade de processar os 3 já na sequência. E ao invés de ele mandar 3 AQs, seria 3 segmentos, 1 AQ para cada sequência que foi enviada, ele manda apenas 1 AQ respondendo pelos 3, já pedindo a próxima informação. Outra coisa interessante para observar aqui, vamos ilustrar aqui o que aconteceria. Vamos fazer mais um exemplo aqui, vamos tirar aqui e vamos remover esse AQ aqui. Vamos imaginar um cenário em que eu enviei aqui 3 segmentos, aqui chegou no servidor, esse aqui não chegou, então o SEC 37 chegou, o SEC 44 não chegou e o SEC 51 chegou. Então, ele vai lá, com o 37 ele preenche aqui, até o 44 deu certo, esse aqui não chegou para ele e esse aqui chegou. Qual que vai ser o AQ que ele vai mandar aqui? Qual que vai ser o AQ? Então, ele chegou ao 37, não chegou ao 44, qual será que ele vai mandar? Ele vai mandar o AQ 44. Ele não tem um NO AQ, ele tem uma observação aqui de AQ igual a 44. E ele vai descartar aquele SEC 51 lá que ele recebeu. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se ele perder alguma informação, o cliente pode retransmitir. Então, aqui o AQ vai até onde ele recebeu corretamente. Então, se chegou ali um segmento, chegou um segmento depois ali que não faz parte da sequência, o servidor pode simplesmente descartar e mandar um AQ ali até onde ele recebeu um AQ pedindo o próximo segmento. Nesse caso aqui, o cliente ia ter que preparar de novo, ele ia ter que preparar esse aqui de novo e esse aqui de novo. Então, ele pode mandar aqui o SEC 44 de novo, obedecendo aqui que ele pediu um AQ 44 e daí que ele mandaria o SEC 51 aqui para fechar, confirmar essa conversação. Beleza pessoal, basicamente nesse vídeo é isso. Ficamos aí, no próximo vídeo a gente continua aí com a explicação dos próximos campos do TCP. Obrigado pela atenção, até lá.